E por falar em ataque terrorista, o Papa Bento XVI condenou o ataque a uma igreja católica no Iraque. Esse ataque deixou 58 mortos e mais de 70 feridos neste domingo. Ele disse que a invasão foi absurda e de uma violência feroz. Um grupo ligado à rede terrorista al-Qaeda já assumiu a autoria desse ataque. Homens armados invadiram a igreja e fizeram mais de 100 pessoas reféns. Depois do fracasso das negociações, as forças de segurança iraquianas e americanas invadiram o local. O governo foi criticado pela operação, mas se defende e alega que todos poderiam estar mortos se as tropas não tivessem entrado na igreja. As autoridades iraquianas suspeitam da participação de estrangeiros nesse ataque, principalmente de egípcios. Isso porque um dos sequestradores telefonou para uma rede de televisão exigindo a libertação de pessoas ligadas à al-Qaeda que estão presas no Egito.